Olá, neste vídeo tutorial apresentaremos como mudar o ângulo dos objetos no TinkerCAD. Vamos lá? Primeiro escolha o objeto que você deseja arrastar ou modificar o ângulo. Vamos trazer o torso para cá. Digamos que nós vamos querer montar um esqueleto em pé. E neste caso, ele está deitado. Para modificar o ângulo, você clica sobre o objeto. Você pode modificar o ângulo aqui, virando ele manualmente. Pronto. Acho que está na posição que eu desejo. Vamos dar um Ctrl Z para voltar na posição inicial. Você pode também selecionar o objeto, clicar no ângulo e, em seguida, clicar aqui no número que representa o ângulo. Aí você pode digitar quantos graus você quer que ele vire. Por exemplo, se nós queremos que ele fique em pé, então vamos digitar 90 graus. E vamos dar Enter. Pronto. O objeto está em pé. Mudou o ângulo para 90 graus. Nós podemos também modificar ele dos lados. Por exemplo, clicando aqui. De novo, podemos ir virando o objeto. Ou então, digitando. Então, você pode mudar o ângulo clicando nesta seta, nessas setinhas aqui, ou então nessas. modificando aqui, ou também digitando o ângulo. Por exemplo, 60. Pronto. Desse jeito, você pode modificar o ângulo de qualquer objeto no TinkerCat. Abraço e até o próximo vídeo tutorial. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto